Comecem a partilhar aí os vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso like, têm que deixar aqui o vosso like, lajinha oficial no Facebook, também podem seguir no Instagram e no YouTube, está bem? Pessoal, então já de seguida vamos indicar aqui uma música, à malta dos 40, dos 50, dos 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, este pessoal todo que faz aqui estes bailes, esta animação, vamos lá então! Viva a morte, a riqueira, se aguenta, são os 50, são os 50, que gente bonita na fortalidade, brinda-me cidade, brinda-me cidade, viva a morte, a riqueira, se sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar, foi para vocês que fiz esta canção, viva os 50, viva os 50, Então, viva a morte, a riqueira, se aguenta, são os 50, são os 50, que gente bonita na fortalidade, brinda-me cidade, viva a morte, a riqueira, se sabe dançar, E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção E vou cinco então, e vou cinco então Viva esta geração, com dedicação Sempre a trabalhar E cruzaram tantos caminhos Criaram os filhos, sempre a lutar Trabalhando honestamente, com ar de contente Sempre a lutar Com os filhos já criados Sempre preocupados com o seu bem-estar Viva a volta, rija, que ainda se aguenta São hoje as cinquenta, são hoje as cinquenta E gente bonita, fortalecida Minha cidade, minha cidade Viva a volta, rija, que sabe passar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção E vou cinco então, e vou cinco então Voila! Voila! Tem um canto para contar, para partilhar Com a juventude E de meio dia a dia, com muita alegria Amor e saúde E quando forem velhinhos, com os seus netinhos Vão ao jardim Com o meu beluche de festa, sentindo-te honesta Viva a volta, rija, que ainda se aguenta São hoje as cinquenta, são hoje as cinquenta E gente bonita, fortalecida Viva a volta, rija, que ainda se aguenta Viva a volta, rija, que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção Viva o cinco então, viva o cinco então Beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo Babalho!